Oi pessoal, qual a diferença entre uma birra e uma crise? Muita gente fica em dúvida e não sabe exatamente como agir com os filhos numa hora de comportamento inadequado. Como saber a diferença entre uma crise e uma birra? Como agir? Se é uma birra, a gente não pode ceder, eu já sei que eu não posso fazer o que meu filho quer, mas se isso for uma crise e ele estiver em sofrimento e eu precisar ajudar, como é que eu sei o que fazer e o que eu devo fazer em cada uma dessas situações. Calma, vamos explicar e eu vou dar algumas dicas para você conseguir organizar melhor o seu filhote. Uma birra é quando a criança quer alguma coisa e ela usa comportamentos disruptivos, ela usa comportamentos inadequados para conseguir o que ela quer. Então ela entende, ela aprende que se jogando no chão, gritando, alguém vem e cede a alguma coisa. Então, por exemplo, quando as crianças estão na casa dos avós e ela já comeu cinco chocolates e a mãe diz, agora chega de chocolate, não dá mais para ter chocolate, e a criança começa a fazer uma choradeira, se joga no chão e alguém vai lá, nesse caso, os avós vão lá e entregam chocolate para a criança dizendo, mas é só mais um, está tudo bem, isso não vai trazer problemas, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho de eletrônico. Eu estou dando o exemplo dos avós, mas os avós são pessoas queridas e tem muitos avós que me seguem pedindo dicas, como eu posso ajudar meu neto. Essa é uma dica importante para vocês que cedem, às vezes, para o que a criança quer quando ela pede de um jeito inadequado, com choro, batendo, jogando coisas ou se agredindo. A gente não pode dar, porque senão o cérebro dessa criança vai entender sempre que o quê? Aham! Quando eu quero alguma coisa, é só me jogar no chão, é só gritar muito que as pessoas ficam super angustiadas e me dão o que eu quero. Então, muito cuidado com isso. Já uma crise é quando uma criança geralmente tem uma alteração sensorial. Crianças com autismo têm mais alterações sensoriais. Já está no Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais que no diagnóstico do autismo, no TEA, no Transtorno do Espectro Autista, a gente tem alterações sensoriais nas crianças. E isso significa que a intensidade, a frequência, esses estímulos do ambiente que chegam no cérebro dessa criança para ela processar, então estímulos que vêm através da visão, da audição, do tato, da percepção, vêm de uma maneira que às vezes é hiper, ou seja, que ela tem muita sensibilidade. E às vezes vem de uma maneira hipo. A criança tem pouca sensibilidade e precisa de mais pegade, mais estímulos para ter uma sensação. Isso quem nos explica são as profissionais especialistas em estimulação e integração sensorial, que são as terapeutas ocupacionais. Então, sempre que você tiver dúvidas sobre uma alteração de crise, o que meu filho tem, por que ele fica colocando tudo na boca, por que ele fica com tantas estereotipias, por que ele tem menos sensibilidade à dor, a gente pode pedir uma avaliação sensorial. Muito bem, as crises sensoriais vêm porque esses estímulos entram numa frequência que o cérebro não consegue organizar. E aí essa criança fica com muitas alterações no comportamento. Ela fica com gritos, ela fica tampando os ouvidos com comportamentos que a gente não entende muito bem para tentar se regular. O que a gente pode fazer nessas horas? Claro que ter um bom profissional nos guiando, nos embasando, e é personalizado para cada criança, cada criança tem um tipo de alteração sensorial, é super importante, uma terapia comportamental e uma terapia de integração sensorial. Mas, geralmente, ter um canto, um lugar reservado para onde essa criança pode ir, para se organizar sem barulho, sem intensidade de luz muito forte, sem alguém falando na cabeça dela, ter um canto para ela se recolher, para ela poder se organizar, é a melhor estratégia. E você pode ajudar ficando junto com essa criança. Até ela se acalmar. Fique ali, não tente dar soluções, porque às vezes isso pode perturbar mais ainda a criança. Toma muito cuidado, porque muitas vezes uma birra começa com uma birra, mas, como a criança fica muito estressada, ela vira uma crise sensorial. Então, a gente tem que tentar sempre organizar essa criança sem ceder a entregar alguma coisa que ela quer. Porque se é birra, vira uma crise sensorial e a gente entrega lá o chocolate ou dá mais um tempo de eletrônico, esse cérebro vai fazer, você concorda comigo, que ele vai fazer uma associação super bagunçada? Então, toma cuidado com isso. Se esse vídeo foi importante para você, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E não esquece de dar o joinha. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.